As forças revolucionárias da Colômbia anunciaram nesta sexta-feira uma pausa nas conversações de paz no país sul-americano. A decisão foi anunciada durante um comunicado lido por Pablo Catatumbo, integrante da delegação que negocia a paz com o governo sul-americano em Havana desde novembro de 2012. O presidente colombiano Juan Manuel Santos considerou legítima e válida a pausa, mas pediu ao grupo guerrilheiro que acelere o processo de negociação. As Farc anunciaram a suspensão depois que Bogotá sugeriu um referendo durante as eleições de 2014 sobre um futuro acordo de paz. A delegação de paz da Sfarc decidiu fazer uma pausa na discussão para analisar exclusivamente a proposta governamental. O dirigente guerrilheiro não informou quanto tempo vai durar a pausa. O atual ciclo de conversações terminaria na próxima quinta-feira. A lei vigente sobre os mecanismos de participação cidadã impede que um referendo se realize no mesmo dia das eleições nacionais. As Farc, fundadas em 1964 e com 8 mil combatentes atualmente, são a guerrilha mais antiga da América Latina. O conflito com as Farc deixou 600 mil mortos e mais de 3 milhões de desabrigados.